Música Olá galera da Olimpandas TV A pés de mim está a fanfarra caminhando junto Vamos começar esse vídeo dessa fase A pés de mim está a fanfarra caminhando na avenida Música 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 Galera já se apresentaram as bandas especiais A gente está aqui Vou mostrar para vocês como que está aqui a avenida No sexto concurso de bandas e fanfarras Da cidade de Santos Para nós é uma satisfação estar aqui mais uma vez Galera estou aqui na concentração Aqui está o Colégio Orama Já vão entrar para a avenida Se apresentar Aqui no sexto concurso de bandas e fanfarras Da cidade de Santos Logo após Lá de Minas Aqui no sexto concurso de bandas e fanfarras Da cidade de Santos Galera viajou Bastante hein E é isso aí galera Vamos que vamos Olá galera Eu estou aqui com o maestro Aqui da banda Fanfar Show Está certo? Isso Banda Fanfar Show Conta um pouquinho da sua banda aí para a gente campeão Estamos vindo de Alpenas né Sul de Minas Gerais Fizemos sete horas de viagem Estamos muito felizes de estar aqui em Santos O pessoal está muito feliz O pessoal conhecendo a praia pela primeira vez Que legal A gente é uma emoção muito grande estar aqui com vocês A gente está muito feliz Muito obrigado aí Boa sorte aí na avenida Primeira vez aí que vocês no concurso Espero que seja a primeira vez de muitas A gente sabe que é difícil né Uma banda conseguir viajar Do jeito que as coisas aí no Brasil Mas Deus abençoe E vamos para cima Vamos com muita fé Com muita garra Determinação E aí é o nome Maestro Dereck Dereck Estamos juntos Dereck É mais Galera aqui já tem mais outra banda Para se apresentar Qual é o nome da banda? Banda Marcial de Cubatão Banda Marcial de Cubatão Infantil Jovem Está certo Aí galera Banda Marcial de Cubatão Jovem Cidade vizinha aqui do concurso Aqui está os alunos Estão aí se preparando na concentração Para participar aí do sexto concurso Fazer sua apresentação especial E aqui está outra banda também Professora Luísa Helena de Barros Lá de São Sebastião Mais uma vez aí com a gente Mais uma vez Prestigiando esse concurso Sexto concurso de banda São Paulo da Cidade de Santos Para a gente é uma honra Receber Essa galera Ainda é cedo galera Ainda é dez e pouca Ainda nem é onze horas e Já tem uma quantidade Considerável já Na concentração Estamos aqui na hora da praia Né Aqui estão os alunos Já na concentração E é isso aí galera Mais uma banda aí na concentração Até o momento aqui É a última banda Aqui estão os ônibus Descarregando aí o material Do pessoal de Viradouro É isso aí galera Galera vou estar mostrando aqui Os jurados pra vocês A banca julgadora Do sexto concurso de banda Dezão Na Cidade de Santos Aqui está o Roco E aqui está o Adel O nosso locutor E aí Adel O que que tá achando É do sexto concurso É uma delícia Onde tem banda Tem felicidade Tem amor Aí ó Música salva Isso aí galera Tamo junto Adel É nóis Galera aqui está a banca julgadora Do sexto concurso De banda de papaz Da Cidade de Santos Banca julgadora Do sexto concurso Galera está aqui De prontidão Mais uma vez Esse lindo evento Acontecendo na Cidade De Santos Um evento diferente Atípico Um dos melhores eventos Da Cidade de São Paulo Atualmente Cidade de São Paulo Aqui está os troféus E aqui Está o Roco Da Unibandas TV Galera Voltamos aqui com tudo Estamos no meio da avenida Agora quem vai se apresentar É a banda Dora Peretti Galera Direto de Mogi das Cruzes Vamos acompanhando Galera Vamos acompanhando A banda Para a gente Tem cara na avenida Mais uma vez Aqui no concurso De Santos Vida de Mogi das Cruzes Vida de Mogi das Cruzes A banda Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Não tem igual, um concurso de Santos é referência para o país em público. Isso eu falo para vocês sem medo de errar, certo? O que você está achando do concurso, meu campeão? Um atraso delicioso, é show de bola, viu? Show de bola, é isso aí. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio. Márcio, maestro de? Não, eu sou fã. Você é fã do meu um. De bandas fanfarras. Deus abençoe, viu, Márcio? Obrigadão. Valeu, valeu. Galera, aqui está a banda do Camps, certo? Eles estão aqui se preparando para entrar na avenida. E estamos aqui acompanhando nos bastidores Unibandas TV. Unindo bandas e fanfarras de todo o Brasil. Galera aqui do Banda do Camps. É de Santos, galera? Vocês são de Santos? Sim. Legal, legal. Está sendo transmitido ao vivo aí lá na página da Unibandas TV. Depois o vídeo de vocês vai estar lá no canal do YouTube também, fechou? Vai ter as fotos. Só procurar lá, concurso de Santos, pesquisar lá no Facebook, YouTube. Beleza? E aí, meu campeão? Já vou começar te filmando, hein? O que está achando do concurso? Está bem legal. Bem legal? Legal. Estamos transmitindo ao vivo aí, galera. Um abraço, hein? Tamo junto. Eu sou da banda de Cubatão também. Banda de Cubatão também? Um abraço aí para todo mundo de Cubatão, trompetista. E o Samuel? Samuel não está cá, não, aqui? Não, né? Só Cubatão, né? Valeu, galera. Fiquem com Deus. Galera, estou aqui com o Samuel, trompetista. Um dos nossos futuros aí da Baixada Santista, certo? O que você está achando do concurso de Santos, Samuel? Hoje está sendo demais aqui. Muitas bandas se apresentando. A gente já tocou também a banda de Cubatão. E realmente é um evento que impressiona todo mundo. Eu não tenho o que falar. Valeu, Samuel. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. O trompetista dos bons, hein? Galera, e está saindo aqui da avenida a banda de Mojitas Cruzes. Olha a emoção, galera. E aí, maestro, apresentou, hein? Tamo junto. Obrigado. É nóis. Fala, Luiz, e as bandas de Cubatão. A próxima banda a se apresentar é a Família do Bem. Estamos aqui aguardando. E estamos aqui, galera. Vou mostrar um pouco para vocês. Aqui, ó, está o corpo coreográfico da banda Família do Bem. Vamos aqui, estamos transmitindo ao vivo também pela Unibandas TV. E estamos aqui também fazendo o vídeo para o YouTube. Aqui está na concentração a banda Família do Bem. Estão aqui na preparação para mais um concurso de bandas e fãfarras da cidade de Santos. Beleza? Logo atrás está a banda Master. Banda Master de Santos. Vamos lá, galera? Vamos ver como está o tempo. O tempo não está sol, mas está favorável. Está favorável. E aqui está a banda Master. Banda Master de Santos. Concentração. Aqui são já uma galera de idade. Que toca em bandas desde 1980, 70, 90. Estão aqui relembrando. E é isso, galera. Aqui está. A banda Master de Santos. E é isso aí, galera. Uma salva de palmas para a banda Família do Bem. Olha o público, galera. De ponta a ponta. Maestro Arnaldo. Carlos Augusto. Avenida, como sempre, é de vocês. E é isso. Vamos lá. 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 Bora! Olha que bonitinho, família! Olha lá, que bonitinho! Olha ele que lindo! Aqui está a banda de Santa Isabel, a Orquestra Municipal de Santa Isabel. E em breve, eles estarão na Avenida. Aqui está a banda Orquestra Municipal de Santa Isabel. Estão se preparando na Avenida. Sorriso, não é para ficar de cabeça baixa, não é para ficar de cara fechada. É para ficar de cara fechada, é para ficar de cara fechada. Não é para ficar de cara fechada, não é para ficar de cara fechada. Pensa! Se você está assistindo uma TV e o canal não está legal, o que você vai fazer? Não dá! Então, o seguinte, talvez, quem está chamada, não é do jurado, é de todos. Certo? Ok? Sim, então melhora, respira. Eu confio em vocês. Por isso que eu estou aqui hoje com vocês. Acabou? Vamos falar? Aproveitem a professora que vocês conseguiram. Foi difícil, ó. Aproveitem ela porque o trabalho que ela fez, nós não estivéssemos em uma linha digna. E vocês dois dignos de dar a gente representando. Parabéns, Fernanda, parabéns. 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 Vamos gente, eu pedi pra vocês tocar Sentido Categoria 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 Galera, eu estou aqui com o maestro da Orquestra Municipal de Santo Isabel Está concorrendo na categoria Sênior Sênior, esse ano, ano passado foi na Juvenil, né? Juvenil Uma excelente apresentação Valeu, maestro Obrigado Tchau, tchau Categoria Lamarestro, pode dar uma palavrinha pra gente? Viu, viu, aquele cara é mais bonito Acabei de falar com aquele cara, agora é com você também O que que tá achando do sexto concurso de bandas na fase da cidade de Santos? Muito bom, muito bom Sempre bem recepcionados E é um concurso atípico, né? Diferente dos outros Mas muito bacana Nós gostamos de estar aqui Porque é uma cidade receptiva É um local sensacional A acústica ali é incrível É incrível E aí a gente vem fazer o nosso trabalho E fazer o nosso melhor O resultado é o menor O que importa é colocar essa criançada E fazer com muito amor Muito obrigado, maestro Seu nome? Eduardo Eduardo Um abraço, Eduardo Outro abraço Boa sorte, galera Valeu Valeu Presidente Galera Saindo da concentração Ei, Neto Aê Um abraço É pro vlog, hein? E saindo da avenida Manda Família do Reino Esse dia tem um espetáculo Isabel Se apresentando Encerrando sua participação No sexto concurso de mandas e bancarras Da cidade de Santos Galera Essa banda vem do Paraná Banda musical Sênior Boa sorte Bora pra cima, galera Agora aqui vai ser uma banda De São Miguel Paulista Banda musical Pedro Frotin Pedro e Frotin Pedro e Frotin Olha, como foi Entrando a avenida penúltima, hein? É a penúltima, hein, galera? Vamos lá Galera Galera A próxima apresentação É da banda Afrap De Botucatu Essa galera aí ficou sem vinho Ano passado E veio esse ano Afrap De Botucatu Esses aí viajaram, hein? Viajaram E não foram pouquinho, não Foram bastante Esse ano Está aí Na avenida Vou mostrar pra que veio Afrap De Botucatu Que está entrando agora, hein? Aqui está o maestro Da Afrap De Botucatu E aí, maestro Tudo bem? Tudo bem, Guinho Um abração Prazer em revê-lo E aí, o que está achando Se esse concurso? Mais uma vez, hein? Que legal, né? Sempre especial Estar aqui E agora na expectativa Com a banda de Botucatu Boa sorte pra vocês Quantas horas de viagem? 6 horas Eita Um abraço, campeão Ficar com Deus Obrigado Um abraço, campeão Galera, a banda Afrap De Botucatu Acabou de se apresentar Aqui no sexto concurso De bandas e fanfarras Da cidade de Santos A última banda Do concurso E assim A gente vai encerrando Mais um concurso De bandas e fanfarras Da cidade de Santos Agora Vai ser as apurações E Muito feliz Por mais um dia Glorioso aí Com as bandas E fanfarras Da nossa Região Do estado E fora do estado Este ano Tivemos Três estados Quem vai levar pra casa Olá galera Estou aqui com o turista Popô Luiz Ricardo Serralheira É isso aí O que você achou De ser os concursos do Santos Aqui falando dos jurados Galera O que você achou De ser os concursos Mais uma vez Muito legal Um concurso muito bem feito Muito bem estruturado Eu acho importante Trazer essas origens E manter essa tradição Porque é muito importante No meio dos músculos profissionais Muitos vieram de banda Então Quanto mais tem concurso Quanto mais tem atividade Assim Maior fomento vai ter Da nossa categoria Da nossa classe De músculos É isso aí galera Aqui estão os maiores turistas Do Brasil Tamo junto Valeu gente Galera A gente vai tentar falar Com a maestrinha De Caieiras Atenção para o parra É com vocês Um Dois Um O Conquer Unido Jamais será vencido O Conquer Unido Jamais será vencido É Séria Séria Pode só dar uma palavrinha Aqui pra gente Aqui tá ao vivo No Limbana TV E aqui depois A pro YouTube Séria Qual é a sensação De ser campeã Geral Do concurso de setes Levar também Na categoria Olha É muita alegria Sobretudo Por estarmos aqui E termos tido Essa oportunidade Depois de pandemia Depois de reestruturação Eu só posso agradecer Muito A nossa equipe Primeiramente A nossa equipe Maravilhosa De professores De diretoria De grupo de apoio Nossos componentes Alunos maravilhosos As famílias Dos alunos Nos deram muito apoio Estão aqui torcendo Vieram conosco Acompanhando O poder público Do nosso município Prefeito de Mário Lagoinha Secretário Municipal Secretário Municipal de Cultura Wesley Secretário Municipal De Desenvolvimento Social Luciano Imosca Secretário Municipal De Esportes Weriston Enfim Agradecer Os vereadores Agradecer Todo o poder público De Caieiras Porque eles nos deram Muito apoio Para estarmos aqui hoje E enfim Agradecer Toda a família Walter Benzlog De Caieiras Porque graças a Deus Tem muita gente Que torce por nós É isso aí Obrigado E aqui é o concurso De Caieiras Parabéns A organização Do concurso de Santos Obrigada pela oportunidade E todos os responsáveis Pelo evento Valeu Obrigadão Senhor Obrigado Legenda por Sônia Ruberti